Vou Adivinha o que que é hoje? Carro do óleo, olha Olha, olha Quando é do óleo é do ovo Quando é do ovo é do abacaxi Quando é do abacaxi é da melancia Gente, esse povo tá com compor comigo Mas oi meu povo Oi, oi Eu aqui de novo, olha eu aqui de novo Tô aqui Porque eu vim fazer um desafio Pagosinha linda É Bom, como todo mundo sabe Teve uma época aí Que eu andei assistindo uns vídeos dela E teve uma época também Que eu vi uns vídeos dela que ela falava de mim Então eu acho que eu tenho todo o direito De falar dela Porque ela vem aqui na internet E fica, fulano é pedinte Fulano é isso, fulano é aquilo Fulano é aquilo, outro Né, e usa o nome de Deus O tempo todo falando de Deus E tal Porque ela é igual a mãe da mentira, viu Ou é um pouco pior ainda Né, do que ela Ela vem sempre tá usando o nome de Deus Né, acaba usando o nome de Deus Pra poder enganar vocês E vocês caem Porque tem muito trouxa aí Que cai, é verdade mesmo Mas aí Ela chama todo mundo de pedinte Vocês acham que ela não é um pedinte? Claro que ela é uma pedinte Ela é uma pedinte embustida Aquela pedinte escondida Aquela pessoa que fica falando dos outros Que os outros é pedinte Pra poder tirar o foco dela Enquanto vocês falam isso Dá visu Vocês vão começar depois no futuro Ah, ela não pede nada Vamos dar uma coisinha pra ela Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Então assim Ela é uma pedinte escondida Senta em cima do cabinho, tá E ela senta em cima do cabinho Fica nas escondidas, tá E aí, né Como vocês sabem Nós estamos falando de quem? Gordinha linda, né Linda? Não, linda sou eu, gente Viu o tamburelão aqui? Olha que mulher bonita Que arraso Linda é eu, né Brincadeirinha, gente Então, olha Qual é o desafio? Eu vim propor um desafio pra gordinha É, é Vim propor um desafio pra ela Eu, como vocês sabem Eu também tenho meu cabelo grande Tarará e toruru Só que eu nunca cheguei aqui na internet Falei que ia doar Ela mexeu com coisa séria Que falei que ia doar pra alguém Que tivesse alguma doença Que eu ia fazer uma doação E ela veio com papo Blá, 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 blá E disse que ia fazer uma doação Pra uma menina, né Que tava precisando Que tinha problema E que ela ia fazer uma doação Do cabelo dela pra essa menina Tá bom Aí depois inventou Um bocado de história lá Um bocado de coisa E inventou Uma historaiada toda Toda vez que ela fazia um vídeo Ela já inventava uma história diferente Pra segurar vocês aí Tirar vocês do foco O que que acontece? Nesse período aí Que ela faz isso Ela Ela dá No que vocês Você No que? No período que ela vai Contando essas historinhas pra vocês Vocês projetam Na cabeça de vocês Uma pessoa Maravilhosa Que ia fazer uma coisa Pra uma pessoa Que tava necessitando Aí de repente Essa mulher fala Que vai É Doar esse cabelo E tal E tal E tal Toda vez que ela Vinha aqui na internet Ela inventava uma coisa diferente Toda vez que ela Vinha aqui na internet Ela inventava uma coisa diferente Desse negócio do cabelo da menina Que ela ia doar E por aí foi Vocês acreditando Vai vendo Gente Meu Deus do céu Ô povo Tem hora que eu penso assim Vocês é inocente ou é burro? Desculpa aí o palavreado Só pode Tá Aí virou essa história toda Aí de repente Ela já apareceu com uma peruca Pra disfarçar o cabelo Pra você esquecer Aquela peruca que ela usou Já era pra você esquecer A história Que ela ia cortar o cabelo dela Pra fazer doação Pra essa menina Então assim Eu acho que isso Ela mexeu numa história Uma coisa muito séria Né Ela falou coisas muito sérias No caso Pra enganar vocês É que ela fingiu Que ia fazer uma doação Do cabelo dela Pra uma criança Uma criança Né Desse negócio do câncer lá E tal E tal E tal Aí de repente Ela já esquece essa história Aí daqui a pouco Vocês vão dizer Ai mas ela explicou Gente Para Explicou o que Gente Aí de repente A mulher aparece com a peruca No cabelo Pra começar Sabe Tirar o foco de vocês Da história do negócio Que ela ia doar o cabelo Aonde que ela vai doar Esse cabelo dela Isso é tudo mentira Se ela queresse doar O cabelo dela Pra uma pessoa que precisa Ela não precisava Estar esperando a menina Ou não deu certo A coisa da menina Não Ela ia lá Onde o pessoal Que Que faz essa arrecadação De cabelo Ia lá E cortava esse cabelo E chegava no lugar E falava aqui Todo ano Isso aqui é pra vocês Isso aqui é pra uma pessoa Não precisa Se você quer fazer uma doação Não precisa ser Específicos Pra uma pessoa É só você chegar lá E falar que doou Eu vim doar aqui Esse cabelo aqui Que é pra ajudar o pessoal Aí que não tem cabelo Que tá fazendo tratamento Do câncer E tal E tal E tal Mas como ela na verdade Não queria doar Era tudo mentira Era tudo história Era tudo blá blá Né Essa historinha De Maria vai com as outras Que ela fica escondida Aí atrás Né Então Era tudo mentira O que que eu quero fazer Com a gordinha Não Eu quero ver Se essa história Que ela ia fazer E se é verdade Pra ela mostrar pra nós Que é verdade Eu acho que ela deveria ir Num lugar onde faz Essa doação E cortar o cabelo E fazer a doação Aí sim Nós vamos Aí eu vou tirar O chapéu pra ela Aí eu tiro o chapéu Pra ela E vou dizer Aí você Falou a verdade Você não é mentirosa Você falou a verdade Mas esse blá 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 Aí gente Tá Para Para Será que vocês não vê Não a enganação Vocês gostam De ser enganado Viu Vem uma pessoa aqui A gente fala a verdade Pra vocês Né Abre o coração Fala a verdade Vocês massacram a gente Mas quando vem uma pessoa E fala mentira Vocês adoram Nunca vi um povo Pra gostar de mentira Que nem esse povo do Youtube Vocês gostam De ser enganado É aquele tipo de pessoa Assim A enganação É mais gostosa Tudo que é de ruim De mentira Vocês gostam Aí vai dizer Ai você Porque aqui é assim Você posta um vídeo Aí coloca lá embaixo Ai você é dessa laia Tá Obrigado E o meu amor De você falar Que eu sou dessa laia Obrigada Nós é mesmo Nós é desse tipo Mas aí fica aí O desafio Pra gordinha E aí gordinha Você falou que ia doar Seu cabelo Chegou na hora Pega Vai lá E faz a doação E aí vem Fala pra nós Faz o vídeo Que você gravou E tal 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 E a gente vai acreditar E mais uma coisa Gente A pessoa reclama 24 horas Que tá sem dinheiro Que tá isso Que tá aquilo E vai pra rua E faz uma compra De mil e pouco reais Me poupe Tá gente Me poupe Me poupe Me poupe Me poupe mesmo Pelo amor de Deus É cada tipo de coisa Que eu vejo aqui E a gente tem que ficar calada Porque não pode falar nada não Porque a gente Que acaba Virando um monstro Será que vocês não vê não? Que é um tipo de pilantra Que fica escondido Que senta em cima do cabinho Não E fica falando Da vida dos outros Ai E vocês tem a mania A pessoa chega É desse tipo assim É Como é que você está? Vocês estão bem? Se não tiver Vai ficar Deus no controle de tudo Gente Para A pessoa vem aqui E usa o nome de Deus E vocês acreditando Em qualquer palavrinha bonita Que ela fala Ah Por favor Me poupe Fica aí o desafio Aí ó Gordinha linda Maravilhosa Já que você queria doar Seu cabelo Mostra pra nós aí Que você vai doar Acabou a história Você enganou o pessoal Começou a usar uma peruca Para enganar o povo Vai lá e faz a doação E vai mostrar pra nós Que aí eu vou acreditar Que você queria doar Seu cabelo Se não Eu vou dizer Que ela orota a sua Fica aí a dica Minha querida Música